Você sabe quais são as 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental? Não sabe? Então me segue agora pra você aprender não só isso, mas aprender tudo sobre a área da educação e também concursos públicos, porque isso cai muito em prova, viu? Olha, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem então descrever quais são as 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental. Lembrando que a área do conhecimento não é a mesma coisa que disciplina não, tá? As disciplinas ou os componentes curriculares fazem parte das áreas do conhecimento. Anota aí, ó, porque são 5. A primeira delas é linguagens, depois a gente vai ter matemática, ciências da natureza, ciências humanas e, por fim, o ensino religioso. Dentro de cada uma dessas áreas do conhecimento, nós temos então as disciplinas. Por exemplo, em linguagens a gente vai ter língua portuguesa, a língua inglesa a partir do sexto ano, a educação física, a educação artística. Então, fique ligado, porque isso pode cair na sua prova. Coloca aqui pra mim nos comentários agora qual é a área do conhecimento que você mais tem afinidade. Olha, eu vou dizer que a que eu mais gosto é de linguagens e o componente curricular que eu mais curto seria... Artes.